Então galera eu vou mostrar aqui o Q97, o novo celular da família Q 3 chips, as teclas dedicadas TV digital e analógica Som com luz e que piscam conforme toca Eu vou mostrar como você pode ligar e desligar Celulares e muito bom Em vista que é da família Q, os celulares mais altos que existem Então vamos lá Aqui o meu luzinha do meu está desligado Eu vou ensinar como é que liga Você vai vir aqui no menu Vai descer lá Configurações Configurações do aparelho Light Effect Aqui o meu está desligado Quando tiver toca música ele não vai acender Vou fazer uma demonstração aqui Viu? Está desligado Agora eu vou ligar e vou colocar de novo Configurações do aparelho Light Effect Ativado Pronto Agora eu vou voltar na música Repare que a luz já está ligada E repare também o som dele O som dele é muito bom Melhor que o do Q5 Repare Agora eu vou mostrar a televisão dele Agora eu vou mostrar a televisão dele Aqui está Chris Um caso jop efecto ом ? quê? E? Eu** Eu skal Eu Burning Aquil Eu 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 Tu eu 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 Não sei como desagradecer Ora não faz nada, nena E não demora muito, viu? Aqui tá passando a Globo Analógica Que aqui na minha cidade não tem visitado Ela me deu pra televisão também, muito bom Tá no mínimo aqui, ó Aí tava no mínimo Colocar no máximo aqui Elas são tão simpáticas Ainda tem pessoas amigas Olha pra gente até em casa, né? Ai, eu achei muito bem Se voar de vassula E a sapidão gostou de você, Cascão Oh, valeu Talvez ela seja uma linda princesa E aí, é isso aqui Celularzinho muito bom Um dos melhores da família aqui Tem Wi-Fi Ou seja, internet de graça Você pode acessar onde tiver sinal Fez chips Rode FM Aí pra quem falava que ele não tem Java Ele tem Java Porém aqui eu não pego porque eu tô sem crédito no celular Mas se tiver crédito ou se tiver conectado ao Wi-Fi Funciona normal É um pouco lento, mas pega Então é isso aí galera É um celular que vale muito a pena Até mais e até o próximo vídeo